O cara foi humilhado, o cara foi humilhado, o cara foi humilhado, o cara foi humilhado. Nossa, caralho, meu amigo, esse aqui o que que humilhou, sério. Olha lá, o Teesan tá tiltado ali, imagina, o Jamie deve ter ficado orgulhoso agora, o Jamie não deve falar nada, mas ele deve pensar do tipo, caralho, velho, da hora, tá ligado?